A Chapecoense venceu o time sub-20 por 5 a 0 no primeiro jogo de preparação para a Série B, o jogo foi ontem à tarde. Gols marcados por Perotti, Marcelinho e Waltersson no primeiro tempo. E aí teve também gols do Mário Sérgio e do Taylon no segundo tempo, os dois que chegaram para a disputa da Série B. O jogo foi no CT da Água Amarela, a gente está vendo as imagens aí, o time titular da Chapecoense, o time do Humberto Louser. Gasparotto, Marcelinho, Doma, João Paulo e Kelvin, Tarek, Foguinha e Carvalheira no meio e no ataque Marcinho, Waltersson e Perotti. Badá, foi bem o Dirso no comentário. Ah, é? Até quando a Chapecoense goleia, a Chapecoense perde. Que verdade. Porque ganhou ela mesma, né, do sub-20 e da Chapecoense. Até quando a Chapecoense goleia, a Chapecoense é goleada. Perfeito, Dirso, como sempre, aliás, né? Como sempre não, mas na maioria das vezes, nosso Odilson Santana... Costuma ser. Costuma ser. Mas é um teste válido para o Humberto Louser fazer as avaliações que são necessárias, dar oportunidade para todos, jogou um time no primeiro tempo, jogou um time no segundo tempo. Agora vai ter contra o Concordia daí, muito provavelmente vai repetir essa estratégia aí de utilizar um time em cada tempo. E aí, no dia 6 de abril, contra o Ipiranga, daí sim, daí provavelmente vai colocar aquele time que ele entende ser o titular e o time que deve começar a Série B. Então, são válidos esses jogos, apesar de ser do sub-20. Para o sub-20 também é importante, para que os garotos aí tenham um pouco mais de ritmo de jogo para estrear no campeonato estadual. Mas o Humberto Louser está tendo tempo para trabalhar, para avaliar, para preparar o time. E ele foi muito claro, inclusive, no último vídeo dele, que ele gravou para a assessoria da empresa, dizendo que o time tem que melhorar fisicamente, tecnicamente e taticamente. Então, todos estão tendo esse tempo necessário para poder evoluir. É por isso que serve esse tempo de preparação. E nesse jogo treino, Rômulo, Taylon e Mário Sérgio jogaram, que são três novidades. É, jogaram no segundo tempo. O Matheus Cavicchioli ainda não foi para o jogo. A gente tem imagens, inclusive, feitas pelo Everton Leiria, nosso repórter cinematográfico. Estava lá na conversa ontem, né, pelo lado de fora, já foi oficializado, mas ainda está... Passar por exames e todo aquele processo, mas já estava lá acompanhando o trabalho com o uniforme da Chapecoense. Diga, Badal. É o Juninho que está ali? Juninho, Bob Escudeira, eu acho que é ele que está ali de boneca? Como é que... Se eu não estou enganado, eu giro como é que ele pode. Esse aí tem grandes ideias. Grandes ideias, muitas dicas, passa frequentemente mensagens, inclusive, indicando jogadores para a Chapecoense. Que bom que ele está ali no treino, ali, que daí ele pode ser, quem sabe, ouvido pelo Departamento de Futebol da Chapecoense. É, claro, porque ele conhece bastante do mercado. E o Cavicchioli está ali, a Chapecoense com o Cavicchioli foi o seguinte, não é comum, primeiro anunciou o jogador para depois fazer todos os exames físicos, clínicos, exames médicos. Então, ele foi anunciado na quinta-feira, pegou todo mundo de surpresa, porque normalmente o Chapecoense, o que é que faz? Primeiro o jogador vem, faz os exames, assina o contrato e depois é anunciado. Ontem o Cavicchioli chegou, hoje vai passar pelos exames e aí, certamente, sendo, passando nos exames físicos e clínicos, melhor dizendo, será anunciado, já foi anunciado oficialmente, né? Mas daí, assina o contrato e vai para o estouro. É um goleiro com mercado. Não, um goleiro com mercado, goleiro com mercado. 37 anos. E falta o Giovanni Augusto chegar, que não chega no fim de semana. Olha, eu assisti o último jogo contra o Santos, portuguesa e Santos, ele jogou até os 35 do segundo tempo e foi muito bem. Jogador muito experiente, que eu acho que também vai colaborar muito. Também acho, também acho.